A Polícia Judiciária Civil, através da DERF, Delegacia de Roubos e Furtos, aqui de Nova Montum, deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação policial para combater o roubo e o desvio de cargas de produtos do agro, como soja e milho. A operação aconteceu simultaneamente em vários municípios da região médio-norte de Mato Grosso. A operação, que começou logo nas primeiras horas da manhã, apreendeu diversos documentos e conseguiu identificar ao longo do prazo de investigação diversos núcleos aqui na região que acabavam cooptando e desviando cargas que eram revendidas a outras empresas no estado de Mato Grosso. Ao longo da investigação, a Polícia Judiciária conseguiu identificar que muitos desses criminosos já haviam construído patrimônios de milhões de reais. Essa foi a primeira fase da operação Salve Agro. O delegado que cuida da investigação e coordenou toda a operação nesta quinta-feira, Rodrigo Rufato, deu detalhes das ações policiais. Então, são delitos de furto qualificado, associação criminosa, receptação de carga por alguns indivíduos, assim como a gente está investigando a lavagem de dinheiro, produto dessas práticas. Então, nós temos uma investigação em curso aqui na ADERF. E na data de hoje, nós realizamos aí uma primeira fase dessa operação Salve Agro, realizando busca domiciliares em residências e em alguns escritórios e empresas, a maioria delas ligadas ao ramo do transporte de carga. Foram realizadas buscas na cidade de Nova Mutum, na cidade de Nobres, na cidade de Tangará da Serra, na cidade de Itapurá e na cidade de Juíno. Então, o objetivo dessa operação hoje era dar cumprimento a essas buscas, aprender especialmente aparelhos celulares, notebooks, no intuito de obter mais elementos para a nossa investigação. Também aprendemos algumas anotações em tese referente a essas práticas. A nossa investigação detectou que existem várias pessoas envolvidas nesses tipos de desvios. Então, sendo o agronegócio a principal atividade do nosso estado e também do nosso município, o intuito dessa investigação é coibir essa prática, é identificar as pessoas que estão fazendo isso, no intuito de estar protegendo essa atividade tão importante que é o agronegócio e esperamos no futuro estar indiciando as pessoas envolvidas, eventualmente obter inclusive prisões. Isso será objeto de análise futuramente. É uma investigação complexa que já vem sendo desenvolvida há algum tempo e demanda uma série de atividades que não são rotineiras, então é algo um pouco complexo. Daqui para frente a gente vai ainda aprofundar essa investigação. O que a gente já detectou é que existem elementos com conhecimento técnico, por exemplo, para burlar sistemas de controle de estoque em armazéns. Então, esses indivíduos, algum deles, ou eles praticam essa conduta ou eles estão, junto com o grupo, aliciando pessoas dentro das empresas, oferecendo esse tipo de conhecimento fraudulento para que as pessoas que estão ali infiltradas consigam praticar fraudes nesse controle de grão. Então, o proprietário, o produtor, ele não sabe de fato o que tem estocado e o que isso permite? Ele tem um número falso lá. Isso permite que essas mesmas pessoas promovam, de certa forma, o ingresso de caminhões lá sem que as empresas sejam percebidas em horário de uma vigilância mais fraca, vamos dizer assim, um final de semana, outro horário. Bem como nos turnos de grande movimento, na época que a safra está mais forte, a gente registrou também pessoas entrando, caminhão entrando de maneira fraudulenta nessas filas, com documentos falsos, ordem de carregamento falsa e realizando a subtração. É um esquema complexo, envolve motoristas, pessoas que estão dentro das empresas, principalmente as pessoas que detêm o controle, que aliciam pessoas, financiam essa prática e em tese estariam desenvolvendo patrimônio já há algum tempo, constituindo um patrimônio através dessas práticas e hoje já teriam até empresas funcionando para a lavagem do dinheiro e paralelamente com os proveitos que obtiveram desenvolvendo atividades lícitas, conjuntamente com atividades ilícitas. e também programam um imenso que não aside Lebens. S Box 10, US R. EU R. Obrigado.